Meu nome é Fabio Menezes, eu sou ator, mas antes eu já fui personal trainer e publicitário. Então, o que me perturba em relação ao corpo, eu vou falar um pouco do personal, talvez seja a coisa de você não aceitar o próprio corpo, mas como ator e artista, talvez seja alguma coisa um pouco mais profunda, não tão relacionada a carcaça, eu acho que é mais relacionada ao teu eu interno, sabe aquela coisa de você não aceitar quem você é de fato. Isso me incomoda muito quando eu percebo quando os outros não se relacionam bem com si mesmo, ou porque tem medo de ficar em silêncio, a pessoa não tem medo de se conhecer, aí tem medo daquele silêncio, parece mortal, né? As pessoas não... Tipo isso agora, fica uma lacuna, né? Fica uma coisa desconfortável, né? Então, todo mundo parece que o tempo todo tem que fazer alguma coisa, como entretenimento, então às vezes é pegar uma chave, às vezes é um copo, copo é ótimo, né? Então, eu tô sempre com copo aqui, né? Então, eu me perturbo a muito ver outra pessoa perturbada. Não sei se é necessariamente dentro do corpo, né? Mas eu acho que engloba tudo isso, inclusive o corpo. Agora, se a pessoa, sei lá, às vezes é gordinha e gosta do corpo, do caralho, às vezes a pessoa é deficiente físico e lida bem com isso, às vezes até tira um proveito disso muitas vezes, que é muito comum. E eu acho que isso é do caralho. Eu acho que a pessoa não pode ficar se fazendo de vítima, né? Na situação de... Mas, particularmente, acho que eu não me incomodo muito com o corpo dos outros, não. Se eu fosse falar do meu... Eu acho que é isso aí também, é você se... É ficar desconfortável, acho que é mais em relação ao momento desconfortável. E não em relação ao corpo. Eu acho que a gente tem que se aceitar. É. E você autoriza esse depoimento? Sim, eu autorizo, como dono do meu próprio corpo, esse depoimento na internet pro Edu. Querido, obrigado. Obrigado a você.